Eu quero encontrar alguém que seja incrivelmente bom, como eu fui pra você e pra esse apartamento durante todo o tempo. Eu não lembro daquele dia que ela veio jantar aqui, que ela trouxe o próprio prato, o próprio copo, com medo de se infectar usando os nossos. Eu gostei, nova sujeira do comercial, só que não tem a unidade daqui, né? Foi só uma vez, então. Se você ficar, você perde a oportunidade de ver a sua carreira agora, se eu vou com você, aí você perde a oportunidade de conhecer outros caras e se envolver com alguém. E aí 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 E aí